Aí ó, pros que pensam que eu sou preguiçoso, eu tô aqui na Tia Suza, arrumando capado. Eu e o Fernando. Mostra o Fernando aí, Tia Suza. Mostra assim, eu e o Fernando. Aí pra voz do povo, ó. Boa! Nós dois sabemos arrumar até capado. Não, isso é incrível, Fabiana arrumando capado. Gente, ninguém imagina, né? Ninguém imagina, tem que ver pra crer. Eu falo que eu ponho café, que eu faço as coisas, que eu faço... Mas ela puxou eu, uai. Ela não parece comigo? Olha aí, que gracinha. É uma honra aparecer. Na carne, eu não dou conta de mexer. Sabe? Mas não tô aí sim, eu não dou. E não como carne até hoje? Não, eu voltei a comer, porque me deu uma anemia muito forte. Olha aí, que beleza, meu irmão, minha sobrinha. Tudo aqui me visitando e pôr a mão na massa também. É, não é só curtir a Tia Suza, mas vem pra ajudar também. Não, só é pra você ver. Isso é uma honra. Gente, ninguém acredita. Meu irmão, minha sobrinha. A Tia Suza tá pasma. Eu tô pasma, gente. Olha aqui, que lindo. Gracinha. Olha, Tia Suza. Olha. Não vai dar as pernas. Mãe, pera aí, não. Tá aqui, ó. Cabeça do lado. A Tia Suza tá doida pra fazer o almoço, gente. E eu tô doida pra comer a comida dela. Eu acho que por isso que eu demorei pra vir. Olha a prática do Fernando, gente. Olha como que ele pica um porco. Rapidinho. Isso é de família. Todo mundo trabalhador, ó. Pra quem tem dificuldade, ó. Tá a dica aí, ó. Agora eu não sei onde compra essa ferramenta, não. Você que fez, Fernando? Eu tenho pra vender. Olha a sua, gente. Olha só que beleza. Que rapidez. Isso aqui vai do meio do torrelo também, né? Vai. Ó, esse é o tempo que ele gasta pra picar tudo. Pronto. Pronto. Olha a prática do Fernando, gente. Olha como que ele pica um porco. Rapidinho. Isso é de família. Todo mundo trabalhador, ó. Pra quem tem dificuldade, ó. Tá a dica aí, ó. Agora eu não sei onde compra essa ferramenta, não. Você que fez, Fernando? Eu tenho pra vender. Eu tenho pra vender. Ó, Suan, gente. Olha só que beleza. Que rapidez. Isso aqui vai do meio do torrelo também, né? Vai. Ó, esse é o tempo que ele gasta pra picar tudo. Pronto. 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 Obrigado.